Domingos, marido de Maria Luisa, tem uma úlcera varicosa, ferida que surge na região do tornozelo devido a má circulação sanguínea. Em 2010, ele estava trabalhando e rompeu uma veia dele e estourou e começou a fazer o tratamento da perna. E ali aquela veia não fechou mais e abriu muito, saiu muito sangue e aponta para o hospital. Na medida que foi piorando, ela foi se abrindo mais. Aquela ferida sempre enfaixada, apumada, fechada, o pornozelo. E nesse meio tempo, ele também tinha pegado uma bactéria de rato, leitospirose. E justamente por causa dessa ferida, a contaminação dele, ele ficou internado, tratou essa leitospirose. Mas Domingos continuou a sofrer da perna. Quanto mais passava apumada, mais ela se abriu. Até num ponto que o postinho enviou uma carta para a Secretaria da Saúde. Encaminharam ele para fazer a cirurgia, mas o doutor queria amputar a perna dele. Em 2013. E eu lutei com ele para não amputar. E eu falei que ia curar a perna dele. O doutor falou assim que eu era louca. E eu tinha que assinar um termo de responsabilidade que acontecesse qualquer coisa com a perna dele. Eu era responsável. E eu disse para que eu sou responsável, porque eu sei que ele ia ser curado da perna dele. E era uma ferida imensa que cabia quatro dedos. Muita coisa foi passada. Banhos de ervas. Sabonetes lavados. Muita coisa. Mas nada resolveu. Cansada dessa situação, em 2020, Maria Luíza descobre o programa SOS da Fé. E faz a campanha da água consagrada todos os dias por um ano. Dá-lhe água nele, dava banho com água regida. Dava para tomar, era no suco, era em tudo. Foi vários dias, vários meses assim, passando, insistindo, passando mesmo. À noite ele acordava assim, ai, estou com dor na perna. Água. E ela passava água. Em nome de Jesus, vamos continuar na fé. Água ungida e água ungida. A ferida fechou, gradativamente passando água ungida. Ele não usou mais pomada. O que foi usado foi a água. Isso faz me lembrar de... De Namã. É verdade. A lepra de Namã faz me lembrar isso do meu esposo. Fica água que foi curada. Graças a Deus, eu estou aí. Fechadinho. Em nome de Jesus, eu tenho fé que nunca mais vai voltar. Não foi amputada a perna dele como o médico queria amputar. Deus curou a ferida dele. A minha perna está bem forte. Hoje, eu ando em bicicleta, estou tão feliz com Deus, que Deus é fiel na nossa vida. Graças a Deus que existe o show da fé, que existe a agungida, que existe o missionário que fala para o povo brasileiro não temer a circunstância, mas ir à luta. Mesmo que venha os obstáculos, mas que lute para vencer, aumenta a sua fé em Jesus. Oito anos sofrendo, mas graças a Deus estou curado, em nome de Jesus. A vitória chegou. Chuvas de bênçãos, chuvas de vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos que está vindo para cá. Que coisa linda, pessoal. Obrigada. Aplausos.